fala pessoal tudo bem com vocês comigo está tudo bem espero que vocês também estejam quem vos fala que é seu amigo alexandre marvila do canal frutífero este é mais um vídeo do meu canal pessoal hoje vou deixar uma dica bacana que vocês podem estar observando para você que está e vai começar a criar periquitos australianos ou até mesmo os ingleses beleza uma dica de conhecimento bacana aí vocês vão estar adquirindo aí dia a dia de vocês mas antes peço um like se inscreva no canal e ativa o sininho beleza então você jovem adolescente criança adulto mulher vem comigo a lembrando periquito periquito australiano é o terceiro pet mais criado no mundo beleza se faz presente aí dentro dos lares no mundo inteiro terceiro pet vem o cachorro o gato e o terceiro periquito vem comigo que eu vou estar dando essa dica para você que vai começar a criar ou está criando agora periquito vem comigo então pessoal neste vídeo como eu falei aqui na introdução eu vou mostrar para vocês estar dando uma dica bacana para vocês principalmente para a galera que está começando se interessando né descansado aí adolescente até os adultos tá se interessando agora e as mulheres né em criar periquitos australianos e essa dica aqui é bacana eu vou mostrar para vocês um dos grandes sinais aí quando a periquito né a fêmea de periquito tá fazendo a postura o próximo de fazer a postura é um sinal infalível eu vou estar mostrando para vocês aí de repente se está acontecendo aí na sua gaiola no seu ligeiro você não sabe tá bom vamos lá vamos lá que eu vou mostrar para vocês mas antes deixa o like se gostar do vídeo deixa o comentário sério deixa eu fazer apresentação dos meus periquitos aqui é o azul cobalto aqui ó é um macho normal passa amarela ali a nossa cintilante verde vem cima nossa adazinha fêmea ó e aqui o nosso ada para quem acompanha meu canal já conhece né que é o si bemol bora lá que eu vou estar mostrando a vocês e aí já ia esquecendo esse aqui é o lindão que é o casal da casal do macho que dá sol que tá chocando beleza eu vou mexer no ninho não aqui pessoal tirei para limpar vou mostrar vocês ó isso aqui ó o tamanho que é a fese a fese parece até fese de galinha tá vendo só que aqui tem algumas misturada tá mas ó ela geralmente coloca desse tamanho aqui ó avião passando tá vendo geralmente ela coloca num lugar só e barulho na rua ela coloca no lugar só vai fazer esse montante aqui a fese normal pessoal são essas aqui ó que é do se bemol tá vendo do do lindão do macho tá vendo tamanhozinho olha a diferença estou chegando perto assim para poder dar contraste com o fundo da gaiola tá vendo se está acontecendo isso aí na sua gaiola no seu viveiro tem fêmeas colocando o ovo chocando ou próxima colocar o ovo beleza aqui ó é bem maior tá vendo essa grandona que não foi uma só não tem várias junto mas desse tamanho aqui ó então essa aqui é um indício muito forte infalível de que a sua periquita aí né é está colocando ou vai colocar hoje até mesmo chocando tá bom valeu se você gostou desse vídeo deixa um like um comentário e escreva aqui abaixo de que cidade você é se você quiser que eu no próximo vídeo mando um alô para você você digite aí eu quero que mande um alô beleza beleza para minha cidade valeu e aí